Esse é o Nutsukabe! E quando veja chegou então o anúncio de quais serão os próximos personagens do oitavo aniversário, rapaziada. E basicamente teremos mais um Ítico da Premiere, mais um vídeo de neves e o branco, rapaziada. O branco que basicamente deu origem ao poder rolo do Ítico. Então partiu fazer um react com vocês aqui da gameplay e também do trailer que saiu hoje no dia 18 de setembro. Eu não sei que dia que vai sair para vocês esse vídeo aqui, mas mesmo assim já mandando uma boa para vocês. Cara, eu vou gastar, tá? A galera vai acompanhar a live aí, vai ser dia 23 de setembro de aniversário. E eu vou fazer live nesse dia, não sei o horário, tá ligado? Mas eu vou fazer live sumonando e cara, vamos lá, mano. Na moral, lembrando que no jogo aqui já tem essa versão aqui do Ítico, né? Que ele tá com as duas shikaias aqui, fechou? Na verdade é a verdadeira shikai dele, as duas espadas aqui, beleza? Que é os dois poderes lá e é uma versão da hora para caramba também, rapaziada. Ó, vai ver aqui que os golpes dele era vermelho e azul, tá ligado? E agora no trailer eu vi que já tá de outra cor, cara, na moralzinho. Interessante. Então, partiu ver com vocês aqui sem muitas delongas. E eu tô até aqui já no canal, mano, ok? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. No canal do British Braves Souls, fechou? E vamos ver então o trailer com vocês em RapidX, mano. Bora! A musiquinha, ó. Da hora, velho. Tá mó brutal, velho. Aí os caras já mostrando no branco, né? Nossa! Olha essa música, velho. Nossa, é que da hora, gente, que eles deram eles. Ó o P forte pra caramba também, né, velho? Esse branco aqui quebrado, hein? Pena que é mazaqueira também. Mas é que é mazaki, meu querido, ó. Mas essa versão foi fera, cara. Aí quando os caras já mostram, né? É tipo um Getsuga Pencho ali, ó. Pá! Cortando. Aí já mostra a parte do Ichiko, né? Obrigado, mazaki, Shin. Obrigado os dois poderes, né? Do Ichiko aí. Aí tem a Truchikai dele, cara. Que justamente é o que tá mostrando no anime agora, né? Do Ichiko tá desse jeito e agora. Eu vou derrotar, velho. Com meu próprio poder, um negócio assim, né? Da hora. Ó, você vê essa bomba, cara. Agora... É, como é que é? Eu posso sentir todo meu poder, um negócio assim, né? Da hora, cara. Fera demais, cara. Então, mano. É tipo assim, é personagem da guerra em si, né, cara? Tipo, os dois personagens são versão de guerra. Mas será que vai ter como pegar eles por ticket, cara? Premium? Porque toda vez que vem aniversário, os dois primeiros personagens que vem... Porque tem duas partes do aniversário, né? Tem a parte que eles trazem dois personagens e depois de alguns dias eles... Eles trazem tipo um segundo round de aniversário trazendo três personagens exclusivos, ou dois que sejam, tá ligado? Explosivo da guerra. Mas esses dois aqui já são de guerra, cara. Então, será que os caras vai ser premium, mano? Se for premium, vai ser bom pra tirar em ticket, né? Vai ser bem mais fácil de consegui-los, né? Teremos mais chances, na verdade, né? Quer dizer que é mais fácil, né? Mas... Cara... Vamos ver, mano. Vamos ver. Nessa parte eu fiquei em dúvida, tá? Agora eu já tô no canal do mestre Kahu aqui, né? Na moralzinha, e aqui ele tá mostrando a gameplay desses dois personagens, tá? Tô começando pelo branco aqui. Subo, foi fera, hein, cara? Ó o gritão, ó. Ficou brabo demais, né? Beleza. Ó lá, até SP Boost, cara. Tá, vou deixar rolar depois do que eu venho aqui em cima, tá? Ah, terceiro Strong. Vai tipo uma explosão na frente dele ali. Um lacerei tipo um Drain, né? Pelo que eu pude ver aqui. É o que ele causa nos skills dele. Ele é melee, né? Focado pra SP. E ele é mind também, né? Primeiro assim... É, primeiro é um avanço em green, parece? É, ele faz tipo um board, depois ele avança em cima. Ataque baixo. Da hora que ele bate aquelas espadas que já tem, né? O braço dele é tipo uma espada já, né? Da hora. E agora temos vídeo que usado, rapaziada, ó. Que beleza, hein? Mas o Ichiko lha pregunto, o cara fica bravo, mano. Quando é Ichiko fica bravo, eu adoro, mano. Quanto mais Ichiko vier, ele vai refinar. Ó, que da hora que o terceiro Strong dele. Ó, dá sua cara espadada na tela, velho. Agora nas duas... As duas, digamos, espadas passando junto. Opa! Segundo é um Force aqui. Ele é ligueado ainda, boa. E ele é Power, rapaziada, tá? É Power vermelhinho. Que show, cara. É, ok. Tem Killer Hollow, né? Pelo menos nessa gameplay que tá com Killer Hollows. Tem Wicked com o Gran junto também. Ele tem um Strong. É uma frontal que parece que... É. É uma frontal que vai arrastando uns poucos. E tem um ataque baixo dele. Que vai tipo... É... Que rebentou no chão. Da hora, hein, cara. Da hora, da hora, da hora. Agora... Ó o Dantão aqui, mano. Tem vídeo do Dante que eu vou colocar. Fazer um maratona do Dante aqui no canal. É o seguinte. Vamos ver rapidão aqui, ó. Eu quero ver a... Tipo assim... Meio que pausado. Pra ver o que que tá arrumando, tá? Beleza. Hum... Eu escutei o barulho do Weekend Deaths. Então eu já tenho Weekend Deaths. Tem SP Boost 80% também, né? Hum... Beleza. O Drain, obviamente, causou o Debuff, né? E aí ele conseguiu recuperar a vida. E... É, mais ou menos tem... Que dá pra perceber por enquanto, tá? Beleza. Aparentemente ele tem Frenzy mais 2. Não sei, cara. Porque aquele primeiro hit de baixo ali... Acho que ele tem Frenzy mais 2, rapaziada. Na moralzinha. Vai ter... Vai ter... 3 hits por... Digamos que Strong, né? Por hit da Strong, na verdade. Tá vendo? Porque tá 475... 5... 5... 5, parece. Não sei. Depois 4, 4, 9. Mas dá pra ver que tem 3 hits ali. Tá ligado? Aquele de cima... 475... 400... Alguma coisa. E o outro tá 500... Alguma coisa. Então... Provavelmente ele vai ter, sim, Frenzy mais 2, né? Beleza. Primeiro Strong dele, que é bonito, hein, cara? Olha lá. Tipo um Vortex, né? Junta a galera. Tipo, só junta, tá ligado? Só junta depois da explosão. Da hora, cara. Da hora, mano. Beleza. A segunda... Dá um avanço, né? Na verdade, eu tô confundindo, né? Essa daqui é a terceira dele, tá? Esquece. Eu falei o primeiro, mas é a terceira. A segunda, ele dá um avanço. Beleza. Dá uma arrebentada na frente ali. E, cara, ele tá... Cara, ele tá por cima dos mais dois, né, cara? A segunda, eu tô confundindo aqui, mas tá muito... E a primeira é tipo um Vortex, que ele cai também. Pode crer. E dá um avanço depois. E o ataque básico dele. Cara, da hora, hein? É porque nessa gameplay aqui, por um status do personagem, a gente fica meio perdido, tá ligado? Dizendo o normal mesmo. Mas, é claro, é o personagem adversário, rapazada. Ele vai tá quebrado, né, mano? Não tem muito o que fazer, não. Vai tá bem mais forte... Não bem mais forte, mas vai tá mais forte do que os caras que já são correndo o game, entendeu? Beleza. Terceirazinha aqui, ó. Esse trono full screen lá pra mim. Com as duas espadas passando ali. Essa segunda aqui tem explosão, esse negócio aqui, velho? Deixa eu ver o dano que vai causar. Pera aí. Ah, beleza. A gente... Opa! É, mano. Aparentemente tem sim, cara. Oitocentos, quarenta, novecentos. Depois eu vou ver o dano aqui que fica. Duzentos e pouquinho. É isso mesmo. Então tem explosão. Porque o dano, tipo assim, da explosão é maior do que os outros danos que ficam dando... Aqueles hits, tá ligado? Então... Olha lá, tá vendo? Depois começa a dar duzentos, duzentos e pouquinho, tá vendo? Olha lá, cento quarenta, então... Da hora... Oh, pra causar debuffs que vai ser top demais, velho. Nossa! Esse Wiki com o Drake vai rasgar, velho. Cara, ele vai ser muito bom ponto de farm, cara. Esse Ichiko por ser range também, né? E ele que derrola até o momento aqui, né? E a primeira... Se for pra comparar, não tem como, né, cara? Não é uma belt. Essa daqui é uma... É uma skill que ele... Tipo assim... Ele tacou aquela skill no cenário e vai causando dano e empurrando um pouco os inimigos, né? Olha lá. Se fosse tipo a do Ichiko do mangá mesmo, lá no caso... Do começo desse anime agora que voltou, né? Da Guerra Sangre no Milano. Ele dá aquela espada no chão e já causa aquele dano na hora, tá ligado? Agora essa aqui não. Ele bate no chão, causa dano pra galera que tá perto e depois vai causando dano lá pra frente também. Não é que eles dão uma pancada só, entendeu? Mas é assim, cara. Da hora, cara. Isso é interessante, hein? E eu não percebi se ele tem... É... Friends mais dois também, cara. Parece que sim, mano. Eu não sei, cara. Eu acho que tem Friends mais dois também, cara. Acho que o Dan vai ter Friends mais dois. Porque tá dando muito lead, tá vendo? Tipo assim, aqui onde tá 4, 4, 6, dá pra ver que tem mais dois 500 pra trás dele, entendeu? A não sei o que eles estejam confundindo, mas aparentemente... Tá ligado? Mas aparentemente Friends mais dois tem mais dois. O propósito tá errado, tá ligado? Mas se for isso mesmo, pra causar esses debuffs dos dois, cara, vai ser muito bom, mano. E eles fizeram uma fusão boa do Branco também, com Lacerate, né, velho? Lacerate com Drain, cara. Além do inimigo não conseguir usar E-Skill no C, depois que tomou Drain. Não, na verdade, Lacerate. Vai abaixando a vida dele, ele não consegue usar E-Skill nem só o Bob. E o C consegue recuperar a vida indo por cima, cara. Da hora, cara. Agora, o Ichigo é o esquema de não tomar dano de inimigo. Mesmo o cara, digamos que atacando usando Strombo, usando sombom, entendeu? Mas da hora, rapaziada. Então, basicamente, é esse aí, cara. Vou colocar mais uma vez aqui o trailerzinho pra finalizar então, tá? Mas, cara, eu tô ansioso demais pra chegar a esse Ichigo aqui, cara. Será mesmo? Da hora demais, né, cara? Por favor, meu rapaz, tem ele não, mano. Da hora. Da hora mais se morar no Looming Gear aí, vocês podem ter em mente, tá? Os caras sendo premium ou não, cara, eu vou ganhar mais de eles, tá? Só que o segundo round tem que tomar cuidado, cara. Da hora, mano. Gosto de branco e preto também. Da hora. Cara, essas versões de Vastelord, vocês tem que, né, o dele é o branco, né? É, mas essa versão é da hora demais, cara. Que negócio de Vastelord e Inferno. Beleza. É, parece que esse golpe que foi pra frente ali é como se fosse o branco, tá ligado? É quando o Ichigo, depois que mostra o Ichigo, volta aquele esquema ali meio que os dois batendo de frente, entendeu? Dá a impressão que é assim que funciona. Porque até mágica não é os dois jogando um contra o outro, se não me engano, né? Por seu aniversário. Vamos ver se vai mostrar de algum jeito, Eduardo. Todo meu poder. Vamos ver. Tá vendo? Mostra... Colisão ali, né, velho? Mas ficou fera demais, mano. A hora que vai. Então, rapaziada, basicamente é assim então, tá? Na moralzinho, queria fazer um vídeo pra falar com vocês aí sobre o Bleach Brave Souls, cara. Um joguinho que a gente gosta bastante aqui também, né? Não dá pra trazer toda vez, mas quando tem alguma, digamos que festança, né? Uma festividade interessante, tipo aniversário. Então é da hora pra fazer. Quem sabe até se a galera começar a jogar também com o joguinho. Quem curte o Bleach é um jogo muito bom, rapaziada. Na moralzinho, tá? Sem contar também que aniversário de jogo mobile sempre é bom estar começando. Você tem mais recursos. Você tem mais chances de pegar aquele... Não mais chances, mas você... Digamos que vai ter mais recursos pra você pegar, tipo, o Orb aqui dentro do jogo, né? Que é o dinheirinho do jogo pra você tentar correr pra esse personagem, tá ligado? Então, quero não pra galera que comece aí. É um prato cheio esses aniversários, tá? Mas basicamente isso funciona, né, rapaziada? Só pra mostrar pra vocês então. Eu sei que todo mundo já viu mesmo assim. Queria compartilhar com vocês esse momento aí que da hora pra caramba, cara. Fechou? Então, vamos juntos, rapaziada. É nóis. Quem for sumar na boa sorte. E é isso aí, cara. Valeu, mano. Vamos lá.